Qual é a família? O grande passar de moral tem! Segura aí! Estúdio TI Produções Vê se o nosso tem chegando! Bora detonando! Vai demolar! Vai vai! Vai mexer na porra Do jeito que o Renan Do jeito que o Renan Tô bebendo já tem uns três dias Tô bebendo mais de três por dia Já que tu não quis eu tô cansado de sofrer Do jeito que eu tenho eu falo alto pra você Só sei que é boa Vida de sorteio é boa Ai meu Deus que coisa louca Cansei de sofrer Porque terminou e agora o que eu posso fazer Só sei que é boa Bola Jailson Nossa carreta danada Da praia meu lado Jailson Ei! Eu parceiro bebê Fortaleza me deu pra gente Olha o Negueba O Sandrinho Jairo Vamo Rodrigo Olha o compadre Toda vez que a mim e não te puedo mentir Não quero dizer que vai cair em mim e não te vou negar Vai! Tô louca o bagulho doido O bagulho tá noco 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 O bagulho doido Esse passate é bagulho doido Marcos Cauê Você tem meu nome de Pizzaria do Olhão, Ladiadores Caúcio Meu parceiro tá aqui Lourinho do boteco do tio Chico Alô, e aí? Nosso parceiro Bintinho Fortaleza, vem com a gente, bora Bintinho And now I'm all up on you What you expect You're not coming home with me tonight You just wanna dance, you don't want my heart Baby, you just hit that one of me when it's on you Yeah, you just wanna dance, I'm not from the start You just make sure I'm never in any way for you Bora, check, bora, check, bora, Romeu, balão, Diego Ai, 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 ai Olha meu jogador Martoni por ali, ó Tudo, velho, tudo Você tá me ensinando mesmo sem saber Meu parceiro Gerson, considerado do Mega Valeu Gerson, você tá do Passat, garoto O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o que você quer E a produção, minha produção, minha produção Bora lá Apaga a luz que tá liberado Apaga a luz que tá liberado Apaga a luz que tá liberado Explode o bagulho, mãe Pou, 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 tem, tem, tem O DJ pirou de vez Pou, 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 tem, tem, tem O DJ pirou de vez Pou, 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 tem, tem Mais um pouco gosta de impressão, ó Nós botar elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Fala tu que é o brigador Aí eu vou ter que zoar O experiente DJ físico O Mega DJ Físico da Galera 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 E Grupo Famol Eu me entreguei a você Rolando na areia O Felipe Souza O Mocinho Portela Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Deixa eu ver a tomar Promoção de cerveja Pacote de Itaipapa 50 reais aí no bar Alô Barriga Promoção pra galera aí Meu amor Vou encontrar você O Mega DJ Físico da Galera O Mega DJ Físico da Galera O Mega DJ Físico da Galera Com esse som Vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir Quando você ouvir Eu parceiro Pitch Alucinado Obrigado pela vinda Pitch Você é a primeira damba Pitch aí Júnior Calado Tá gravando aí Júnior, tá? Amanhã tá tudo na internet, cara Cadê o Júnior Ciborgue? Vai fazer o amor Eu sou Príncipe Príncipe Nexo Eu sou Eu sou Olá Sandrinho, você! O Rodrigo também na retaguarda aí O bebê Fortaleza Cara de Formiga Alonjairo Patrão Dudu Patrão Cheira Tá todo mundo na área Vem agora que você É príncipe meu Então, olha essa aqui Taís Barbosa, Juvina Nós estamos no rock Abraço meninas! Já já tem sencê moral e a pressão! Tem jeguinho performático Estranhando no Passat de Moral Todo mundo Não sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Sempre te amei, agora eu sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei o que vou fazer Eu quero passar Sempre da retaguarda Eu aperto o peito e confundi Eu parceiro Val Você e o Andrezinho Também na área com a gente Todos meus pensamentos são seus Eu sei! Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Bola! Vai! Aniversário do meu parceiro Lourinho também Rapaz! Alô Lourinho! Parabéns pra você! Thiago Jabulha Muitos anos de vida Muita cana, meu irmão! Conta pra mim que eu te quero Meu parceiro Drinck da 150 Preta Vem! Engraçado Olha o telefone, Drinck Fica-se manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher E o nosso assistente de palco Vem no meu Vem aqui meu nenê Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Minha primeira dama Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Meu parceiro Luiz no Marciano Cadê você Luiz? Tá de volta no Passat, né garoto? Eu não vou mais Benedito dos Caramelos Cadê você Benedito? Alô! 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 Eu não vou te divulgar Quem foi que disse pra tu me esbanar? Eu te pegava no quarto Te fazia delirar Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo E além de tudo ela quis me largar Hoje em dia não dá Caralho, eu sei cá Vai! Oh na 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 A maioria das amigas da minha Mas que isso que eu te tamanho No caqui a da cima No caqui a da cima No balão só da cima O empresário Guilherme Feitoosa também 3, 2, 1 Bora com o padre, bora com o padre Bola, Dudu E o nosso paledão, hein Tá chegando o novo paledão, Paulinho e Fortaleza E o sistema, e o sistema, hein O sistema vai ser lineway Isso é só pra quer ser um pouquinho Mário Bloss na cadeira, né Mário Bloss? Cadê a picanha de garçado? E hoje, no sítio do João, será que tem? Vai malandra Eu tá louco, eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Eu tá louco, eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar pras lutas Cê agenta Se eu te olhar, descer, fica até o chão Cê rebola gostoso, limpina Me olhando, te pego de jeito Começo rebrazando contigo, é É bom, tá, 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 tá Isso rebola gostoso, então eu te olhando, te pego de jeito Cê começar rebrazando contigo, é Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra, show me som E já já tem sassá Tem de ali o performante E o show de chamada Passate Moral Tem O grande Passate Moral Tem O número 10 O grande Passate Moral Tem Já é mais um aí pra nós cantar com a equilíbete Eu sou até demais, é Vamos na relação um pouquinho, bora E já já tem sassá do engeguinho na pressão E o show de chamada Mostra o seu amigo corno pra mim Discreto, discreto, seja discreto Cê mostra assim, bicho Meu orgulho caiu Quando supiu Júnior calado Júnior ciborgue, mais ou menos assim E pra piorar Tá tocando um noto Não arrastar O chifre no asfalto Nossa amiga Beatriz Oliveira Também nada com a gente Olha Beatriz Um abraço, menina De novo eu fecho nesse bar Afogando a saudade Não quero ser Vou mexer nesses copas Brassando as garrafas O nosso parceiro César E também o Marcinho da Pop Também comigo aqui Patrick da G1 Também aqui com a gente Cadê o Fábio, rapaz? Vou mexer nesses copas Brassando as garrafas Nossa vida é companheira De risco Enquanto cê não volta Eu tô largado as braças Falte de sentimento Que nunca se acaba Falta de você Bebida não me lisa Oh, oh, oh Tocando apagar fogo com gasolina Bola, meu braço E agarrar Bola, meu braço Só pra relaxar É safadão que lança nova E vai pra todas as meninas E as que quebrava de verdade Vem na coreografia Vai, só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai, só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai, só de sacanagem Vem na fuleiragem Quando eu mando Vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Quando eu mando Vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vamos lá pra cima Vai, vamos dar pra baixo, vamos dar pra cima, vai Vamos dar pra baixo, vai, vamos dar pra cima, vai Vamos dar pra baixo, vamos dar pra cima Eu passei o Tiaguinho também na área com a gente pra lá, o Tiaguinho Depois de muito tempo veio curtir o nosso passagem, Tiaguinho Lá de engraçado, vamos lá Balancelinho Sabe Me relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu já não aguento de tanta ilusão Hoje, sabadão, tem o oitavo Forra Melody Lá do Cupiúba E pela primeira vez, é que o nosso Passat Moral tem Pra fazer onda, Cleozinho, Fisco, Sassá e Tiaguinho Eu te agarrei, novinha, pode par Te conquistei, novinha, pode par Domingão Chega a ver, suba do vinho pra receber de novo O nosso Passat Moral Eu te agarrei, novinha, pode par Te conquistei, novinha, pode par Te procurei, novinha, pode par Segunda-feira, aniversário do Robi, Robi, Papo Cora Tem carreta danada pra ir Tem DJ Fisco, tem Gnalcinho, tem Sassá, tem Tiaguinho também E toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito, te amo, te amo Se achou de avião em Salvador Prefeitura municipal Já, já tem o show de chamada Tem Juguinho, tem Sassá, Moral E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um cajueiro E contar que você apaixonou por alguém E aí, Julivan Seu Andrezinho na retaguarda aqui O Val não vou nem falar nada, hein, Val Se eu decidir Não quero que aconteça Então, sua amizade Esqueça E aí, meu pressão Cadê você, digaçado? E toda vez que você me disser É o parceiro Lourinho do Boteco do Dixi Cadê você, Lourinho? É o jogador Martoni Cadê você, Martoni? Alô, Gerson Se você me disser Nosso parceiro Rômulo Eu vou responder só Do Marcelo Eu te amo, te amo Tá curtindo mais E toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu pé, te adianto Hoje tá do jeito que a Maria gosta É o melhor repertório do Brasil Bora, Marley, bora, Marley Tá muito bem acompanhado Eu acabo logo avisando Que eu não tenho namorada Pode entrar se pode mim Pode entrar se pode mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume, rapaz Desse jeito, Júnior Ciborguei São Júnior Cistica É o melhor repertório do Brasil Na TV Gravações O nosso parceiro Antônio Uchoa Tá bem comigo aqui, ó Cireia Não fala assim, é assim Então se liga aí, menino Olha o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga Que eu não quero mais você De tanto que me enrolo Agora eu vou te falar Eu já peço desculpa a sua amiga Eu vou pegar Meu chiclete preferido Tem o sabor de cerveja Se não confiei de muito Cala, vou que me beija Tá avisando que eu não tenho namorada Tim, tim, tim Pode dar esse mar de mim Tim, tim, tim Pode dar esse mar de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Não tô se desculpa a sua amiga Tem que respeitar Sim, tim É o melhor por cinco do Brasil Prazer no ribão Eu posso dar esse mar de mim Nossos parceiros ribando Grande companhia Moisés O da primeira dansão Melissa Olha o inimigo avisando que eu não tenho namorada Tim, tim, tim Pode dar esse mar de mim Tim, tim, tim Pode dar esse mar de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Se eu não se呼 Se eu não tinha no animal Aqui na nossa unidade de móvel O nosso performático é o Tcheguinho, não é o Tcheguinho? Cadê você, meu Tcheguinho? Fala, Fisco! Tudo bem? Procuridade total, que festa maravilhosa! O nosso DVD realmente já é um sucesso, diga-se de passagem, e a gente realmente, claro, feliz da vida por estar hoje fazendo parte do Passagem Moral. O grande Passagem Moral tem e dizer que é um sucesso e agradecer acima de tudo ao nosso papai do céu, com o Senhor Deus, que hoje, claro, a brilhante Sagrado de Festa, trazendo todos os passateiros, trazendo também todas as patroas e também as passateiras para essa grande festa. O primeiro arraial, posso dizer que já é um sucesso e o Passagem Moral já faz a festa da melhor forma possível. Vem o parceirão, grande amigo Luciano, tá ali com a gente, ele e toda a rapaziada vieram com a gente, mas realmente tem que tirar o chapéu. Creucinho, Fisco, comanda! Já, já, tem Sassá Moral, já, já, tem o show de chavada com o Diegoinho! É, o grande Passagem Moral tem! Banda 077 Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar? Nossa amiga Cris, capeta! Tá aqui também? Já tô perto da sua vida e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar Só pra relaxar um pouquinho Pra conversar de gosto de um marco, porém E se um dia você me apaixonou por alguém E o show de chavada vai rolar! É esse dia ali É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Júnior Calado Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E ele gosta assim, ó Júnior Ciborgue Banda 007 Banda 007 Banda 007 Banda 007 Olá Júnior Ciborgue Se alguém quiser o seu sorriso E pagar um milhão Passate Se alguém quiser fazer negócio Com alguma estrela O nosso amigo Joãozinho O nosso amigo Joãozinho Joãozinho na portela O seu sorriso deixa eu acessar O seu mar doido Alô Jailson Cadê você Jailson? Nossa carreira danada prime J.C. Norte O seu queixo e o seu marido O seu sorriso acertou Será que é verdade mesmo? Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou É menino ou menino? Acertou Alô Duduzinho Alô Chapulha Me botou na área Hoje é seu aniversário Acertou E o arraial das passateiras Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Os passateiros reunidos E as passateiras Hoje Tem chavada pra todo lado Não alivia não Não falo de sentimento à toa nunca Fui carinhoso assim Sou Olha quem tá na área Tá na dúvida O meu pastor Welder Lightboy também Também O Martoni Moral Alô Jailson Eu não duvida Sei que não sou santo Tô longe Bora Gesso, bora Gesso Cadê você Gesso? Não me abandona de garçado Tô mudando Fumilha do Lava Jato do Valcá Só valeu, viu? Tamo junto Tamo junto Tô apagando o contatinho Esse contato, hein? Tamo com o contatinho E aí? Será que agora acredita em mim? Alô Duduzinho Meu irmão tá na área Muito fácil Prova de amor eterno Meu disciplina Cadê você? O Sandrinho Tu sabe que tu é meu, viu? Tamo junto Que agora acredita em mim Falar te amo Não convence É muito fácil Prova de amor É ter que abrir mão Dos contatos Banda 007 Sei que não sou santo Tô longe de ser um anjo Mas quem me conhece Sabe que eu tô mudando A maior prova de amor Tô te mostrando É estar com você Aqui do Apagando o contatinho Por contatinho E aí? Será que agora acredita em mim? Falar te amo Não convence É muito fácil Prova de amor É ter que apagar Os contatos Contatinho Por contatinho Por contatinho Por contatinho E aí? Será que agora acredita em mim? Falar te amo Não convence É muito fácil Prova de amor É ter que abrir Não machuca nunca Não machuca nunca Não machuca não Meu irmão pela morte Fechando esse forte Não machuca não Esse arraial das passateiras Vai dar o que falar Viu, Zé Samarão? Físico Vou falar que não dá não agora, viu? Era que o bichão Estou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco Já te falei Tu não tem hora Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Estou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco Enquanto cê não volta Hoje o homem me deixou muito triste Eu tô te falando Tu sabe que é nóis O grande Passate Moral tem Passate Moral tem O número dez O número dez da cidade modelo E é o nosso Passate Moral É o arraial das passateiras E hoje vai de tudo, hein? O grande Passate Moral tem Como assim? Como assim? Pobrecito Melo Hoje é o arraial das passateiras E das patroas E o Passate toca tudo Tudo, 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 tudo Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na Boate Cossacô No Etéle finge que aujourd' Só no Atlâmpago Estava aniversário sheet Do G 하나 A loba dinhe damelon Parecia até o freio Parece até o freio Parecia até o freio Parecia até o freio Parecia até o freio Parecia pra Hole Parecia até o freio Par Catalunya da tyre Naquele capaço é um vano grau, moleque doido, só valeu! Cosaco dança agora, na dança do Cosaco não fica coçaco! Wellington, muito junto! Isso aqui, o Maicon Absoluto dançou muito só com uma perna, hein? Fica coçaco fora! Alô, Lipe! É um forró mastruz com leite! Tá virando moda, viu, essa moral? O Maicon Absoluto sem perna e o Narlene sem leite! Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando um padrezinho do Lava Jato do Valcão Parecia até o Jolivão! Parecia até o Jolivão! Meu parceiro Neguinho do Diamante Lais também, valeu! Valeu, Neguinho! Obrigado pela vida, esse é um dos parceiros aí do nosso Barçá de Moral! Cadê o Raimundo? Cadê o Luiz, hein? Todo mundo em casa! Cosaco dança agora, na dança do Cosaco não fica coçaco! Dudu, meu irmão, tá na área do Alta Pressão também de Nandinho! Samuca! Alonel, meu irmão! Só valeu, parceiro e a foto! E a galera do Turpinados, hein? Um abraço pra vocês com muito carinho! Alô, Nandinho! Tem Jairnel! Cadê Bertão, aquele de engraçado, hein rapaz? É a galera do outro patamar, viu? É o Jabuti do Menudo! Céu! 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 Hoje tem passate no cupiúba, viu, gente? O forrozão, o forrozão, o forrozão, vai rolar chamó. Olha o chá aqui, olha o chá. Cadê o Tiago Chabulha? Tiago Chabulha! Parabéns pelo você, garoto. Deus do que vira, saúde, felicidade, exabedição. Pula moreninha, não deixe o samba esfriar. Capa um caseca, um fole, para o compasso agitar. As patada madrugada antes da barra quebrar. Luâncio e o portela. Já, 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 morena, vela, eu quero já. Bruno Mania, eu quero já. Hoje eu quero ver o Bruno Mania dançar desse jeito. Ele não tem coragem não. Bora, Daniela! Você é o Sandrinho. Bora, Dudu! Farra, bota, farra, bota, farra, bota. É hoje, é hoje. Farra, bota, farra, bota, farra, bota. Das passateiras e das patroas. Bota, farra, bota, farra, bota. O São João da Bahia é o maior. Alô, Bubuzinho! Farra, bota, 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 far São João, a tradição continua, a juventude vai pra rua arrastando a mão. Olha o negão do pastel, do desgaçado. Alegria é o povo cantando e dançando. JP do bafo do anjo, tá na hora. Eu sou o João do Bonfim, que São João maravilhoso. Eu sou o João do Bonfim, você é pra mim o salão mais esposo. São João do Bonfim, você é pra mim o salão mais esposo. O DJ Sábio Prime. Meu cavalo é forte, faz mil éguas e canta. O Nibis Souza, o rei dos biscoitinhos. Ninguém vê, meu cavalo, alazão saiu na lua. Fala o que é rei. Ele trabalha na heléia. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. O grina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz... O baçucar, o caíno, o paiva também danada. E a sua primeira dama, o Tamir. O ui, 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 ui. O ui, 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 ui. O ui, 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 ui. O ui, 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 ui. Fizigo. O ui, 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 ui. O ui, 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 ui. O detalhe importante aí pra você é quem ainda não adquiriu as suas taças personalizadas No passado de Manaus, só procurar o nosso parceiro Beledinho dos Caramelos E vem, vamos pelo amor de Deus, hein? Cada dia que passa, a taça fica mais bonita, gente Isso! Eu vou te contar Prepara a sassa que já já tem você! O número 10, o som que representa a cidade modelo Meu orgulho caiu quando subiu O cheque passateiro Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modanda Tô tentando te esquecer Mas o coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a sal Alô, Vandinho! Do Vandinho! Do Vandinho do meu parceiro Mancada Alô, Mancada! Onde esse copo, abraçando as garrafas Não vai dar mancada, viu? Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Onde esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças O homem do estúdio Timento que nunca se acaba Alô, Sirlei! Nossa, valeu, velho! A falta de você, bebida, não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia Polícia de Radiadores Gaúcho E Castanhão O meu parceiro Gaúcho Radiadores Gaúcho Meu parceiro olhou na pizzaria do Olhão Pizzaria do Olhão Neto Lemos Neto Lemos da S10 Pride Grupo Famol Grupo Famol Acesso VIP Lourinho no vapor Lourinho do boteco do tio Chico Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados O nosso parceiro Marcelinho Brasileiros Gaúcho E Jerico Maria Na primeira dama Lohana É o casal patamar do Passat de Moral É de mim fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado É bom te desci, meu coração Perto, prisão Falou aí, Lourinho Um abraço pra você, meu rei Você sabe que você é meu Virgão Marciano O Alex Taxista No Boiás de Dê Alô Eu tô ligando Deixa as respostas Abraço Dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu caso Não tem solução Roupar no coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado Ei, 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 ei Oh, 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 oh Não quero advogado Alô, Tiaguinho, como é que tá por aí, Tiaguinho? Quero regime fechado Cadê você, meu performático? Adigo, adigo Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E rependo esse pecado É pra descer meu coração É pé no prisioneiro da paixão E rependo esse pecado Sassá moral E rependo esse pecado E rependo esse pecado Sassá moral E rependo esse pecado